O mesmo material do senhor? Gostei desse short aqui Olha esse gostoso Pega a malha dele Fazendo compra Para o meu marido que está sem shorts Mentira É verdade Ainda por cima enjoado Esse aqui é do mesmo material do seu Esse material Do short Esse é bom que ele seca rápido Ele seca bem rápido 80 reais Pega Para ver o material Bom também Não está caro 90 reais Não barato Pobre o pau é uma desgraça Esse aqui está lindo Vou escolher para você Esses três Olha o da Adidas Legal Esses três Olha que show de bola Olha Esses três você não precisa comprar mais shorts Lindo Bem básico Só muda as camisetas Você vai usar Você vai usar Por resto da vida Só esses três Mas Eu fiquei sabendo que ali no centro tem um pregão Pregão não Tipo Como chama aqueles negócios Lá que nem vai vender roupa usada É Brechó Verdade Tá louco Dá vergonha Se você não tiver 90 reais para comprar um short Você tem de morrer Eu vou no brecho Olha esse da Adidas Cara Que louco Olha aqui Olha esse daqui Legal Olha esse daqui Filho Ah mas 129 Você vai comprar ou vai ficar olhando? Olha que show esse short Mostra para a galera aí Nossa E a malha 121 Muito boa mesmo Essa é boa Será que eles fazem 60 vezes aqui? Ah Esse é bonito hein É mais caro 10 reais só Quanto que é esse? 99 100 reais Tá mais barato que é Será que? Tá lindo Será que faz um crediário? Vai cuticar Vambora Então vambora que eu não tenho dinheiro para isso não Que lindo Tem que ir no brecho Aqui não cabe Essas coisas aqui Tem dinheiro nem para cortar cabelo Olha que já saem do lado Eu não gosto Ah Eu não gosto Ah Quando a gente A gente tem roupa Que não usa mais Você tem de doar Não vender roupa usada Acho ridículo É mas Perder roupa usada Tem de dar Mas não tem condições Isso aqui Finalizando meu Você fica com anos e anos Com a mesma roupa Não tem coragem de doar Não tem coragem de nada É que ela não doando Eu vou doar o que não tem Você tem de doar Você tem de doar Não sai dessa loja Porque essa loja não é para mim Não Eu tenho que ir em loja Você tem que ir no brecho O brecho eu acho que coisa boa também Você viu Curte o canal e compartilha Shopping Cuiabá É nóis